Desde que o fórum entrou em minha vida e eu entrei na vida do fórum, não nos largamos mais. Tô puxada, tô grudada. O fórum foi, é e será que nem um doce puxa-puxa de melado de cana. A doça gruda, puxa e puxa. Fui puxada por Lil, Ligia Viegas, uma parceira de vida, afeto, causa e luta. Em 2010, ela me falou do primeiro seminário à educação medicalizada e eu prontamente me empolguei. E assim, o caminho começou a ser trilhado. Da participação em eventos e reuniões, a implicação do nós em nós. Somos plural, somos movimento. O fórum é uma das minhas raízes e asas.